Eu ando treinando um pouco. I'm scared. Fiquei com medo, hein? Agora, ô Dano, uma coisa que eu acho incrível, além de todos os seus prêmios e toda a sua carreira musical, é que você conseguiu emplacar uma música em dois games rivais, que é o PES e o FIFA, que foi essa música aqui, ó. Cara, você conseguiu emplacar uma música nos dois jogos rivais de futebol. Agora, pra escolher, qual dos dois vai te contratar na próxima? Você gosta mais de jogar FIFA ou PES? Que isso. Eu já jogo FIFA desde que eu era moleque. Eu acho que o FIFA 98 foi o primeiro que eu joguei e eu sempre escolho o Brasil, e é verdade, hein? Porque o Brasil também tende a ser o melhor time, né? A melhor seleção. Eu acho que tinha o Romário. Foi o Pepito? Estou dizendo isso, certo? Como chamou? Bebeto. Bebeto. Romário, Bebeto. 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 Eu até tinha uma música que eu cantava. Quando eu escolhi o Bebeto, eu cantava essa musiquinha. Mas eu cantava errado, porque eu falava Bebeto, e é Bebeto, né? É Bebeto. Bebeto. Você me xingou de graça. Você me xingou de graça. Eu gosto de Bebeto. Vamos ver o Dan cantando no encerramento mundial de League of Legends. Ô Dan, eu sei que é uma pergunta chata, mas eu tenho que te fazer. Algum show que você fez, algum evento, alguma música. Qual foi o momento mais marcante, mais especial de toda a sua carreira até esse momento? Eu sei que você está dando entrevista para mim. Fora esse momento, qual foi o grande momento da sua carreira? Com a banda? Olha. Talvez no Lollapalooza no Brasil. Opa. Eu não estou nem falando isso, porque eu estou falando com vocês, brasileiros, né? Mas eu já falei isso em várias entrevistas. Pode pesquisar nas entrevistas que eu já fiz no YouTube. O meu show preferido foi o do Lollapalooza que eu fiz no Brasil. O Rock in Rio também foi legal, né? Mas foram os melhores. Que legal saber. Muito legal.